Vaca, quieta, quieta, me bordo, me bordo Tem pra evitar, ai meu Deus do céu Tchau, tchau Olha o que o Raio faz aí Raio aqui no Mato Grosso Fazendo a nossa aí Raio Tem mais um caído pra ali, três Tem mais pra lá pra frente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau